Olá, sétimo ano! Como vocês estão hoje? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. A teacher veio hoje para que a gente dê continuidade ao que nós vimos na nossa last class, que vai falar um pouquinho sobre entertainment. Entretenimento. Ainda no capítulo 7, no capítulo 7. Certo? Galera, nós chegamos a dizer o que é considerado entretenimento, são atividades que nos fazem sentir bem, que nos fazem desaparecer, né? Esparecer, desculpa, no sentido de a gente consegue se entreter, né? Se envolver numa atividade quando a gente gosta muito e o tempo passa com facilidade, muito facilmente, né? Nesses tempos de quarentena, atividades que sejam de entretenimento, elas vão nos ajudar a passar por esse tempo que a gente está meio que confinado, que só sai de casa quando há necessidade, né? De fato. Elas vão nos ajudar a passar por esse momento de uma maneira mais leve, certo? Então é algo muito positivo. A teacher, né, diferentemente da última aula, trouxe outros exercícios com relação aos exercícios de áudio, tá? Mas vocês vão perceber que eu não vou colocar o áudio aqui, até porque tem o QR Code que vocês vão direcionar, né? No caso do livro, pro celular e ver o áudio. Esse áudio aqui só tem a capinha dele e a pergunta é o seguinte. O entrevistador, ele vai perguntar para várias pessoas qual foi o dia mais feliz da vida delas. E aí elas vão discorrer, vão dizer qual foi e por quê, né? O que é que elas fizeram de tão legal, o que aconteceu de tão importante. Com relação a isso, tá assim. Read the title and the description of this video. Leia o título e a descrição desse vídeo. What answers do you expect to listen? Que tipo de respostas que você espera ouvir, certo? Number two. How are the answers organized? Como que as respostas estão organizadas? Não tem ordem. Do mais jovem para o mais velho. Ou por tema, tá? Então, muito provavelmente, vocês vão ter que assistir esse vídeo mais de uma vez para chegar na resposta correta, certo? Three. Watch the video through the QR code above and listen to the interviews from age 5 to age 13 and complete the text. Então, como eu já havia falado, vocês vão precisar do QR code para serem direcionados para o vídeo. Lembrando que as entrevistas, elas vão da idade 5 até a idade de 13 anos. Então, vão ter aí muitas respostas diferentes. Number four. Now watch the entire video. Check the type of event that is mentioned the most. Nesse caso ali, vocês estão vendo que ainda no exercício number three está dividido por idade, por age. Aí está lá, number five. Friday. Vocês vão colocar o restante. Six. I went to the beach. Seven. This Easter when my dad gave me a big... Big what? Eight. Ooh. Probably the third day off because I was starting off my new school. Nine. All my days are usually pretty. Ten. The day I got my... Eleven. When I was born, I guess. Um... Twelve. When I went to for the first and I was really homesick. And then I was visiting today. That was the happiest day. Thirteen. When I was three years old and I found out that I was gonna have a little... I love him so much. Certo? E com o for... Letter A. Getting a new puppy. B. School or college graduation. Or C. The birth of a baby. Tá? É pra vocês checarem o tipo de evento que é mencionado na grande maioria do vídeo. Certo? Qual é o evento que as pessoas mais citaram no vídeo. And what about you? What was the happiest day of your life? Agora é sobre você. Use the space below to write down some memories about the happiest day of your life. Aqui vocês podem fazer em tópicos. For example. When my little sister was born. Quando minha irmãzinha nasceu. When my mother gave me a pup. Quando a minha mãe me deu um filhotinho de cachorro. E assim por diante. Number two. Mesmo que esteja em pairs. Não vão fazer em pares. Pelo menos por enquanto. Share the best day of your life. Use the dialogue below as an example. Aqui vocês podem treinar com o cousin que fala inglês. Com a mom, daddy, brother, sister. E assim por diante. What was the best day of your life? The day my little brother was born. When was that? In 2018. Ou 2018. Where were you? I was at the hospital with my family. Tá? Vocês podem aí treinar as perguntas e as respostas. Com relação ao blog two. Every member of the group from log one must answer the question individually. The answer must be short. Use the online forum from insights as an example. Cada membro do grupo do log one deve responder as questões individualmente. Então, como vocês estão isolados um do outro. Vocês podem fazer individualmente. Certo? Number four. Bring all the answers together in one piece of paper. Write the main question on the top of the page. Aqui era para vocês levarem todas as respostas. Mas aí não vai ser possível. Pelo menos por enquanto. Então, no caso, vocês vão fazer as questões individualmente. Certo? Galera, com relação ao grammar. Nós não vimos grammar na aula passada. E a teacher trouxe hoje. W-8 questions. Mas agora usando the past simple. Tá? A forma no passado. Vocês já estão vendo os W-8 questions já há um tempinho. Tá? Então, o que são os W-8 questions? Eles também são chamados de information questions. Pois pedem uma informação específica como resposta. Elas são diferentes das yes or no questions, que podem ser respondidas apenas com sim ou não. Então, eu sempre uso esse exemplo com vocês. Eu pergunto assim. Qual é o seu nome? What's your name? Não. Sim. Vocês estão me respondendo a pergunta que eu fiz? Of course not. Claro que não. Então, toda vez que eu utilizar uma W-8 question ou uma information question, a resposta que vocês vão dar, ou a resposta que vocês estão perguntando para uma outra pessoa, ela normalmente não vai poder ser yes or no. E aí tem algumas perguntas. Why were you sad? Porque você estava triste. How was your day? Como foi o seu dia? Where were they? Onde eles estavam? Conheça a seguir as question words mais usadas. Então, tem what, when, where, which, who, why ou how. Eu acho que talvez o which nós não vimos muito em sala de aula. O which é quando eu quero perguntar. Qual das duas coisas? Então, imaginem que vocês estão numa loja, vocês querem ver blusas. A pessoa que vai atender você traz duas blusas. Uma vermelha e uma azul. E aí ela fala assim, which one? Qual delas? The blue or the red one? A azul ou a vermelha? Porque vocês têm mais de uma possibilidade. Então, o verbo be no past simple, ele vem após o question word. Certo? Lembrem-se que toda vez que eu faço uma pergunta, e que nessa pergunta tem o verbo to be, ela vem no primeiro lugar da frase. Porém, quando eu tiver uma dessas palavrinhas, que são aqui, os question words, os question words vão vir primeiro, e logo em seguida vai vir o verbo to be, que pode estar tanto no presente quanto no passado. Com os verbos no passado, as question words não podem se contrair com eles, diferentemente do tempo presente. Então, isso é muito importante. Nada de contração nas question words. Read the following sentences, pay attention to the highlighted words, then answer the questions. What preposição é usada para mencionar um dia? Which preposição is used to mention a part of the day, morning or afternoon? Which preposição is used to mention a month? Which preposição is used to mention a year? Certo? Dêem mais uma lidinha, and answer the questions. Read the questions below, and circle the question words. What was the best day of your life? When was that? Why was it perfect? Where were you? Other examples of question words are was, were, did, who, how, which. B. In WH questions, the passage of verb B comes in first place or second place. So, circle the correct, circle the correct. Number three. Look at the pictures and read the captions. Complete the sentences with question words prepositions, and the past simple of verb B. Vocês têm que completar, então, com as question words what, where, which, how, com as preposições in, at, on, e com a forma do verbo to be no passado, was ou were. Certo? Aí estão Justin Timberlake, a singer, and Viola Davis, an actress, um cantor e uma atriz. E, por fim, o log 3. Não deixem de fazer os logs, porque eles são extremamente importantes. Get together with the same group from the previous logs. Exchange the papers back. No caso, vocês vão pegar o que vocês tinham escrito no log 2 e vim para o 3. Read the answers from the other group. Share with the class the questions you made and what you learned about your classmates. Nesse caso, vocês vão pegar as respostas que vocês propriamente fizeram. Tá bom? Com relação ao homework, vocês devem fazer das pages 64 to 67, além de realizar os exercícios de log. Tá bom, galera? Com relação à nossa aula de hoje, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. And, bye bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.